Nós temos a obrigação de acolher este tipo de eventos, de até de os estimular, porque não creio que ninguém, ou se alguém tem a pretensão de ter a razão toda, a estar equivocado. Há certamente outras opções, outras perspectivas, elas devem ser colocadas em cima da mesa para percebermos que caminhos são possíveis para o futuro desta área, na área de investigação, carreiras de investigação, emprego científico, e portanto isso consegue-se com o diálogo e ouvindo as pessoas, e vendo também casos de sucesso em alternativas àquilo que é apenas e só ficar nas instituições de ensino superior. A expectativa maior é ver como é que agora o novo governo, e especialmente a nossa ministra, vai lidar com o tema. Nós temos muitos investigadores no emprego científico, temos mais de 200, 250 à volta disso. A situação realmente é precária, porque, enfim, não é por tempo indeterminado. Se quiserem passar, se o governo entender que é para passar para tempo indeterminado, a nossa universidade nenhuma aguentará essa entrada para os quadros, se não houver o respectivo envelope financeiro que permita que isso aconteça. Portanto, nós não temos nenhuma capacidade de contratar 250 pessoas agora, de um dia para o outro. Isso é completamente inviável. Agora, eu acho que há muitas coisas para se questionar em relação ao emprego científico, porque acho que não foi feita uma avaliação completa das implicações do emprego científico, tal como ele está desenhado. E, por outro lado, também os investigadores, pessoas doutoradas, podem ser muito úteis em muitas outras situações, e, portanto, eu acho que deveria haver uma visão mais holística de como é que eles podem ser úteis para a sociedade e como é que se pode integrar nas empresas, nas autarquias, noutros locais, por um lado. E, por outro lado, também há aqui um problema muito sério também, que é o efeito colateral, que eu creio que não está a ser avaliado ou não foi avaliado, como evidentemente, que resulta do facto de que uma parte importante destes investigadores são pessoas na faixa etária dos 45 anos, 40 a 45 anos. O que significa que, se de repente entrarem para os quadros das universidades e politécnicos, nós ficaremos com os quadros tapados por 20 ou 25 anos. E, portanto, todos os investigadores mais jovens que hoje estão a fazer doutoramento ou que têm 28 anos ou 30 ou 35, nunca na vida entrarão no nosso sistema. Isso tem vários problemas. Em primeiro lugar, tem um problema que é uma injustiça relativa em relação aos mais jovens e, portanto, eu acho isso mal. Depois tem um problema porque, dentro dos mais jovens, como em todas as gerações, há pessoas que são muito boas, muito excelentes e, portanto, deveriam ter entrada ou ter possibilidade de entrada no sistema. E depois, porque, como está a acontecer agora, na escola secundária e vai acontecer nas universidades, de repente, daqui a uns 20 ou 30 anos, saem 200 pessoas, de repente, e cria-se um buraco. Isso está a acontecer em muitos locais, na saúde, na escola, no ensino secundário, no ensino superior. Isso é má planificação, porque, obviamente, que se eu quero ter sustentabilidade no tempo, eu devo ter, se tenho 100 pessoas para contratar, devo contratá-las em 100 anos, em 10 anos, ou em 5 anos, não num ano. Porque, quando elas cheirem, saem todas num ano. E, portanto, há aqui muitos aspectos que têm que ser, na minha opinião, repensados. A Universidade de Coimbra está atenta e preocupada, naturalmente, porque nós queremos os investigadores e queremos ter bons investigadores, não é isso que está em causa. E até queremos que fiquem connosco. Tem que haver condições e tem que fazer uma triagem com base nestes fatores. A idade, digamos, a excelência do trabalho que fazem, a planificação do cronograma de entrada na Universidade. Portanto, há aqui um conjunto, neste caso, só da nossa, mas das outras é igual. Então, há aqui um conjunto de aspectos que têm que ser trabalhados de uma forma um pouco mais profunda do que aquilo que tem sido. E, portanto, há aqui um conjunto de aspectos